E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa totalmente excelente série de Playgink, jovens. Bom, então vamos lá, é o seguinte, da última vez a gente jogou então no modo 1 jogador no menu principal, ganhamos pela primeira vez e agora vamos voltar a sofrer na mão do nosso cenário oficial Peste Negra, jovens. Pois é, bom, qual que é a parada? A gente tem que entender, agora a gente tem o Gênesis da Xerófila, né, que o Xerófila faz, dá bônus a sua praga em climas áridos, ok. A gente tem que entender o seguinte, o modo livre lá que eu joguei, deu pra gente, esse aqui eu vou colocar de vai tomar no cu. Vai tomar no cu! E combina, porque é aquele grito, é aquele grito que todo mundo escuta, vocês estão entendendo? Qual que é a parada? Não dá pra utilizar a mesma estratégia, porque as pessoas descobrem que a Peste Negra tá infectando o mundo muito rapidamente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Bom, a princípio a gente vai começar com a doença aqui pelo Egito mesmo, por causa dos dois portos, tá? A gente vai tentar investir bem pesado em transmissão, né, a princípio a gente vai conseguir colocar a transmissão no... Como é que é o nome? Na pulguinha lá, beleza? Vamos investir bem nela, mas não vamos investir o máximo dela, depois eu vou transformar ela numa praga, é... Como é que fala? Quando se espalha pelo ar lá, esqueci o nome, é... é tubercul... sei lá, esqueci a porra do nome. E aí, galera, a gente vai... Então, vocês viram assim, qual que é a parada que é diferente dela? Eles vão descobrir ela muito rápido, diferente do... daquela nossa doença que a gente ganhou o jogo, tá? Que é uma coisa que as pessoas falam, a gente tem que infectar todo mundo antes de começar a matar, não sou eu que escolho, velho. A porcaria da doença é muito forte. Bom, beleza, aqui. Eu vou colocar ela pra ser uma praga pneumônica. Então, galera, a gente vai ter que tentar se espalhar. Ó, nova legislação de gado rural, beleza, ainda... Ó, beleza, tem legislação de gado... Nova doença pro... Ó, já acharam a doença. Essa é a grande diferença do modo peste negra pro modo comum. Eles encontram a doença aqui muito rápido, velho. Coisa que a gente não consegue, coisa que eles não fazem no outro... Vai tomar no cu! Conta a minha das centenas, tá? Coisa que não acontece no... No outro modo de jogo. Então, essa é a nossa estratégia. A gente tem que saber que rapidamente eles vão começar a buscar a cura. Então, eu não posso deixar de investir em... Em resistência a frio pra chegar na Groenlândia. Em resistência a medicações pra ir bem nos negócios. Em sintoma pra aumentar a complexidade da doença e dificultar o encontro da cura. Ao mesmo tempo que eu não posso deixá-la muito letal. Ela já é bem grave. A gente tem que fazer ela ser bem contaminosa, né? Então, vamos lá. Deixa eu dar um gászinho aqui. Aí, beleza. Quantos pontos eu preciso? Puta, 15 pontos? Sério mesmo, campeão? Caralho. Eu acho que eu vou colocar animais, então. Antes de colocar ela pra ser... Puta, eu preciso parar ela pela água. Eu sou burro, velho. Caralho, aqui tem dois portos. Eu escurri o Egito por causa disso. Ó, vai tomar no cu já contaminou milhares. E ele vai sair do país antes de... Ai, caralho. Agora já... Puta, eu já mudei a estratégia em cima da hora. Que burro. Agora eu vou ter que fazer a dos animaizinhos. Agora foda-se. Agora foda-se, municada. Vacilei. Vacilei bonito. Ah, beleza. Já tá saindo do país já. Eles vão fechar o porto daqui a pouco. Tá se espalhando pelo mundo. A gente tá com 12 pontinhos. Vamos colocar gado porque mudou a legislação dos bichinhos. Tamo se espalhando pela África. Tem que colocar resistência a frio agora pra gente conseguir... Ó, tem que pelo menos colocar dois de resistência a frio pra chegar na Groenlândia. Ganha o negócio de cisto. Agora cisto não mata. Então, beleza. Deixa eu ver se não mata. É, tá mais contaminoso do que letal. Então, beleza. Por enquanto tá ok ainda. Cacete. Ó, já saiu o naviozinho que eu vi pra cá. Tá saindo o naviozinho infectado mesmo. Sem eu colocar lá o negócio de água. Então tá valendo. Tá, já tamo evoluindo bastante. Eu preciso daqui a pouco começar a colocar sintoma pra dificultar. Egito já fechou os portos. Ok, já mandou o navio com gente doente pra todo lado. Resistência a frio número 2. O próximo agora vai ser resistência a drogas. Depois eu vou começar a colocar sintomas de que ajudem a doença a se espalhar. Tempo de válvula mais dentro do que esperado. Pesquisadores calcularam que fluidos radioativos com meia vida de 3 anos demoram mais do que esperado pra passar as válvulas. Motivos desconhecidos. Tá, não sei o que isso pode me ajudar exatamente. Transmissão tá no nível 1 praticamente tudo. Eu vou tentar colocar algum sintoma diferenciado aqui. Tipo, erupção ajuda a espalhar. Aumenta a contaminação. Beleza. É isso que eu preciso. Sempre aumentar a contaminação. O suor... Ah, o suor... É uma dica que me deram. O suor ajuda a aumentar a contaminação em países frios, né? Então vai ser uma força pra entrar aí talvez na Groenlândia. A gente ganhou o sintoma hipersensitividade. Será que essa porra é muito cruel? Eu não sei o que essa merda faz. Necrose, ínguas, coma. Hipersensitividade. Aumenta a probabilidade de reações alérgicas que podem distrair o sistema imunológico. Regiões ricas particularmente mais vulneráveis. Beleza, legal. Tá. Eles ainda não começaram a procurar a cura. Ah, não. Começaram sim. Já tá em 1%. Eu preciso juntar pontinhos. Vamos aproveitar agora. Talvez seja um bom momento. Para acumular pontos de DNA. A gente tá, mano, se espalhando fodamente pela África, por alguns países da Europa. Eu vou precisar colocar o primeiro endurecimento genético. Eu precisava transformar ela em praga pneumônica, né? Ou septicêmica também. Septicêmica talvez ajudasse. Estamos se espalhando fodamente pelo mundo. Vamos tentar a praga pneumônica dessa vez. Numa próxima partida eu tento colocar ela pra ser septicêmica. Colocar nível 1 de todos os bagulhos de transmissão. Ih, 7% da cura. Cacete. Os especialistas notaram alto nível de migração de pássaros. Eles estão preocupados que os pássaros possam espalhar rapidamente doenças entre os países Se ficarem contaminados. Essa é a ideia, né, gente? Os pássaros destruam a porra do planeta todo. O Egito já começou a desabar. Porque foi até o primeiro país que a gente dominou, né? Beleza. Estamos pelo mundo bem. Vamos agora começar a colocar aqui endurecimento genético nível 2. É. Vai tomar no cu, tempadões fodas de mutação do comum. Ok. Essa é a ideia mesmo. É que eles fiquem com dificuldades pra encontrar a cura. Eu preciso... Ó, beleza. Ganhamos espirros. Espirros ajudam a espalhar. O Canadá tá liderando um esforço global em busca da cura. Eu acho que de agora pro final do jogo já tá 25% completo. Talvez eu tenha só que lutar contra a cura. Né? Não necessariamente. Aí, ó. Mas já não tá entrando. Já não entrou nos países frios. Caralho. Vamos colocar a pombinha 2. E a água. E... Água 2? Talvez a água 2 seja uma boa. Vamos colocar a água 2. Tá. E vamos juntar a ponta agora. Porque eu realmente acredito que agora o meu ponto aqui no jogo é lutar contra a cura até o final. Certo? Então, eu vou... Na verdade, eu espero que a complexidade da doença suba sozinha. E a ideia realmente é... Aguentar a cura agora. Porque vai ser foda, velho. Tá. 46%. A gente tá realmente indo pro mundo inteiro. Deixa eu ver que países que faltam. Nossa, falta país pra caralho ainda. É bom que eu vou ganhar ponto pra porra. 50%. Eu acho que tá bom na hora do primeiro embaralhamento. Eu vou fazer resistência a drogas número 2. Porque eu quero assim que possível fazer embaralhamento reforçado número 1. Que dificulta a busca pela cura. O Egito entrou em anarquia. O mundo está metade não infectado. Ganhamos sintoma lesões na pele, ok. Tamo indo pela América do Sul. Países quentes. Norte da Europa. Não entramos na Groenlândia. Tem que torcer pra algum pássaro rabudo entrar naquela porra. O presidente dos Estados Unidos ficou doente. 66 pontos. Agora tá na hora do reforçado. Beleza. Vou fazer o reforçado 2 rapidamente. Eu não cheguei em países frios, velho. Eu não cheguei na Groenlândia. Eu não cheguei na Islândia. Eu não vou chegar. Essa é a parada, né? Essa é a real. Meu Deus do céu. É muito difícil esse cenário, velho. Caraca. Sintoma de pressão imunológica foi modificado. Eu vou arriscar transformar ela em praga septicêmica também. E ver se eu consigo colocar aqui pra ir pro sangue. Não sei. Eu acho que os países que eu peguei eu já vou destruir. O ponto são os países que eu não peguei. Por isso que eu vou tentar a septicêmica. Ver se por algum milagre as pessoas lá vão fazer, sei lá, uma transição de sangue. Eu vou foder todo mundo. Bom, 75% completa a cura. Eu realmente preciso começar a investir somente contra a cura. E eu vou deixar três países sem. Quatro países sem. Ai, meu Deus do céu. O que eu fiz de errado, galera? Já dá pra ver que eu perdi, né? A não ser que eu dê uma sorte aqui muito grande. E os próprios cientistas comecem a... Sintomas de infecção modificado, ok? Comecem a espalhar, né? Deixa eu colocar o embaralhamento 2. Agora o próximo vai ser o embaralhamento... O reforçado 2, né? Agora vai ser o embaralhamento 2. Apertar o negocinho pra eles não acharem a cura. 80% da cura. Tá bem lento o crescimento. Mas eu já não ganho mais pontos de DNA a essa altura do campeonato. Faltaram uns dois, três, quatro países pra eu dominar lá, né? Um da América do... Um quente da América do Sul. Não. Um quente da Oceania. Dois frios. Ai, ai. Eu não sei o que eu fiz de errado, pessoal. Eu sei que eu vou matar todos os pedeiros. Pelo menos não vai ser tão feio. Olha, bom, galera. Eu conto com as dicas de vocês aí pra gente tentar realmente descobrir o que aconteceu. Talvez eu precise ganhar mais um cenário comum lá pra gente ganhar mais... É... Cara, pra gente ganhar mais... Mais gene. Mas não é possível que não dá pra ganhar esse modo de jogo aqui, velho. Eu queria realmente saber o que eu fiz de errado. Eu comecei por o País Quente com dois portos. Talvez eu precisasse investir mais ainda em transmissão, né? Eu devia deixar mais a cura se desenvolver. Eu não sei, eu não sei. Eu realmente não sei o que pode ser. Talvez ignorar a cura e só a infecção, mano. E só a transmissão loucamente. Tipo, só a transmissão. Só a transmissão, só a transmissão. Talvez seja uma solução. Mas eu não sei, galera. Eu não sei. Eu realmente tô bem na dúvida do que pode ter acontecido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. E se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eu realmente conto com a dica de vocês aí no comentário. Como eu falei, não é o outro modo... De jogo, não adianta eu querer que eles não encontrem a doença. Eles vão encontrar a doença. O ponto é, qual que vai ser minha postura pra que na hora que eles encontrem a doença não tenha solução. Ela já tenha dominado o mundo inteiro. Ué. Que isso? Ah, Suécia. Eu já falei, que isso? Dominou o mundo quando? Não. Demorou. Então, realmente, eu preciso das dicas de vocês aí que manjam do modo Peste Negra. É diferente de jogar. Mas eu acho que é o modo mais desafiador. Ele vai abrir muito cenário, muito legal. A gente tá realmente muito eternamente preso nesse modo. E se eu passar dele, a vida vai ser bela. Bom, pessoal. Então, a gente vai terminando esse vídeo. Quer dizer, eu vou só esperar acabar. Eu vou matar todos os hospedeiros aqui, né. Não vai sobrar ninguém pra espalhar a doença. Eles não vão achar a cura. A gente dizimou a humanidade, mas a gente não ganhou o jogo. Porque o nosso objetivo era matar todo mundo nessa porra. Vamos, galera. Tãozinho que eu já terminou esse vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Realmente, eu estou aí ansioso pelos comentários. Pelas dicas de vocês aí que manjam dos Paranauê louco. Ah, ainda tem um ponto, velho. Vamos ver o que dá pra fazer com esses pontos aí. Dá pra colocar... Sangue. Deixa eu ver. Dá pra colocar um de gado ou um de rato. Eu vou colocar um de sangue. Eita. Não adianta mais nada. Ó, talvez o segredo seja em montar essa árvore aqui, né, também. Talvez, talvez. Vamos fazer os testes, né. A gente vai ter mais uns dois, três vídeos aí. Provavelmente preso nesse modo maldito aqui. Tentando vencer esse jogo dificílimo. Deixa eu colocar um sintoma só pra acabar logo com essa bodega aí, vai. Olha, tosse é um bagulho que tinha que ter tido, hein. É, tosse ajuda a espalhar. Bom, acabamos, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço do Patéfo. Até a próxima. E valeu!